Boa tarde pessoal, nós iniciamos agora mais um Detarde Comigo, Sarah Lemonnier. A entrevista de hoje é super especial, nós vamos tratar por um assunto muito importante. Eu estou aqui com a Daiane Vasconcelos. Dai, muito boa tarde, seja bem vindo ao meu programa. Boa tarde, obrigada, eu que agradeço. Olha, muito feliz de você estar aqui, viu? E pessoal, a Daiane é fundadora da ONG APOC, além de ser representante municipal da ONDA. Nós vamos entender ao longo dessa entrevista como que funcionam essas associações, certo? Correto. A ONDA, como eu sou uma mãe, me apresentar primeiro, né? Eu sou mãe de dois meninos que estão no aspecto do autismo. E isso me trouxe uma garra muito grande de buscar entender o que seria. E a gente entra num mundo que a gente desconhece. Então, iniciei essa busca pra entender melhor sobre. E também, a partir daí, me coloquei à disposição de também divulgar e falar sobre o assunto pra que outras pessoas pudessem entender sobre o aspecto e levar essa informação, que é muito importante. Então, através daí, eu comecei a pesquisar, foi onde eu encontrei a ONDA, né? Que é uma instituição nacional, né? Ela está em todos os nossos estados. E eu, graças a Deus, fui escolhida pra ser a nossa representante aqui, do município de Camboriú, como representante da ONDA municipal. Eu fico muito feliz de ter uma mulher de garra como você nos representando, olha, em nível de nacional, viu? Aqui no municipal. Fico muito feliz mesmo. É um ganho muito grande pra nós aqui da nossa região, né? Do estado de Santa Catarina. A gente tem outros representantes. A gente tem representantes estadual e municipais. A gente já está abrangindo bastante a nossa região aqui. E eu também, assim, fiquei bem feliz de poder contribuir e trazer, né? Este grande ganho, assim, pra o nosso município aqui de Camboriú. Com certeza. A gente falando um pouquinho fora da entrevista, nós combinamos que a gente tem que dar visibilidade à POC e entender quais que são os serviços que ela presta, como é que funciona. Então, Dai, por favor, me diga. Explique sobre a POC. Bom, a POC, como nós estávamos conversando antes, a POC também surgiu de uma necessidade de informação e de pais que estavam revendicando seus direitos, né? No nosso município. Onde a gente viu também essa necessidade de termos um acolhimento pra esses pais que não têm, ainda não se chegaram ao tratamento dessas crianças, né? Pra que eles possam saber sobre as leis, pra que eles possam estar munidos dos seus direitos, né? Que eu acho que é muito importante. E um acolhimento pra esses pais, né? Porque eu vivi essa necessidade, porque quando você pega um laudo, você cai num mundo que você desconhece. Muitos pais passam por um luto, muitos pais passam a ter medo pelo desconhecimento da causa. E eu acho que é muito importante a gente lutar, né? Ter alguém pra abraçar esses pais, ter alguém pra dizer calma, tem outras pessoas que estão passando pela... né? Que passam pela mesma necessidade, pelas mesmas dúvidas. E foi aí que foi se criada o grupo da POC, né? E já imediatamente a gente correu, fez algumas parcerias, convidando profissionais da área pra estarem nesse grupo junto com a gente. Onde a gente fecha essa grande parceria, assim, de amigos, né? De pessoas que falam da inclusão. Você também, né? Que foi a nossa convidada, assim, eu que está pra trazer. Eu acho que é uma grande... é um grande elo, né? De troca de experiência entre pais, profissionais, amigos, pessoas que simpatizam, que querem aprender também sobre o aspecto. E a gente acabou englobando todas as deficiências, não somente o autismo. Isso é muito interessante. Porque eu já conversei com várias mães que se sentiam, né? Porque hoje se fala muito sobre o autismo. Mas tem crianças com diagnóstico que só tem TDAH, né? Algumas outras mães que a criança tem só dislexia. Então eu acho que é um momento da gente abraçar todos, né? Todos estarmos incluídos. E a gente trocar essa experiência, né? Contigo funcionou assim, comigo funcionou de tal forma. Neste grupo a gente conversa sobre vários assuntos. A gente faz este acolhimento com as mães, né? Que é um outro assunto também que é muito importante. E a gente vai tendo essa troca. Hoje o grupo funciona, a gente está ainda correndo atrás para que ele seja registrado. A gente ainda está neste andamento. Mas eu digo assim, a POC, mesmo que seja um grupo de mães e mães fortes, eu sempre digo para elas o quanto elas são capazes, né? E a gente já tem feito muito dentro do nosso município. É verdade. A POC é uma instituição de Camboriú propriamente, né? Isso, é. Ela se estende para algum outro município vizinho? Não. Hoje ainda a gente tem, pensa, claro. Mas hoje ainda só no município de Camboriú. Certo. E qual o significado da cicla POC? A POC, associação entre pais e professores, né? Como orientação e capacitação para pessoa com deficiência. Compreendi. E quais que são os serviços que vocês prestam hoje? Eu sei que existe um grupo no WhatsApp que é muito importante. Inclusive eu estou, acompanho todas as notícias ali. E, mas, além desse grupo, como é que funciona? É, hoje a POC, ela faz este primeiro acolhimento à família, né? Que é orientando os pais aos seus primeiros passos, aonde deve recorrer, aonde devemos procurar. É, estamos agora conseguindo parcerias, né? Que eu até dei uma anotadinha aqui. Que a gente tem o Instituto dos Olhos de Camboriú, que também prestou, né? Nosso, prestou o seu apoio para com o grupo. A gente também tem psicólogas que prestaram também o seu apoio para atendimento à paz. Porque a gente sabe que é um número crescente cada vez mais, né? O nosso município ainda não está preparado para acolher a todos. A gente luta muito por isso. Então, hoje, a princípio, nós estamos trabalhando somente com este acolhimento, né? E para orientação, para que os pais vão em busca. Porque nós ainda estamos, ainda, né? Esperando e pedindo a Deus que a gente consiga cada vez mais parcerias para que a gente possa, sim, ter o nosso local, o nosso atendimento e fazer atendimento clínico, sim, porque temos essa capacidade. Eu imagino que toda situação de orientação, ela deva ter sido deteriorada pela pandemia. Porque agora as famílias, elas evitam ir ao hospital. Elas evitam ir às consultas médicas. Elas evitam, de certa forma, entrar dentro desses ambientes. Isso faz com que a criança, ela cresça sem um diagnóstico e os pais fiquem em sua orientação, imagina. É, eu... A pandemia, ela veio também... Também foi uma forma também da gente se modelar, né? E eu acredito que os pais, todos que estão nos assistindo, vão compreender a minha fala. Nós tivemos um ganho muito grande. Porque, como eu tinha te explicado anteriormente, nós temos uma dificuldade muito grande, às vezes, de nos locomover, né? Até o consultório ou até ir, por quê? Às vezes, a gente não tem quem deixar o outro filho. Geralmente, a gente tem mais crianças na família. Ou a gente não tem como se locomover. Geralmente, existe uma diferença muito grande das classes dentro dessas famílias, né? Pais que, às vezes, têm condições. Seus filhos já estão em tratamento médico. Vão numa equipe, numa clínica multidisciplinar. Assim como tem pais que não têm condições. Então, seus filhos ficam totalmente desassistidos. E até pelo próprio município, às vezes, não prestar esse serviço. Então, a gente não tem como ter um acompanhamento multidisciplinar. Nem na educação e nem na saúde. Então, isso dificulta. Os pais vão lá, né? Olha, soube que meu filho pode ter... Pode estar no aspecto, o que fazer? Aonde procurar? Como vou fazer? E aí surgem muitas dúvidas. E é onde a gente procura explicar todo o percurso, como fazer. E, muitas vezes, sim, se ajudar para que essa criança possa ter, sim, um diagnóstico com um neurologista. E fechar esse diagnóstico. Que é muito importante. Porque, através daí, a gente consegue ter mais apoio aos nossos direitos. Que eles são muitos, né? Com certeza. E aos papais e mamães, até outros familiares de pessoas com autismo. Quais seriam as orientações que você daria para que eles entrassem também na POC? A POC, hoje, como eu falei, é um grupo. E eu convido também a outros pais. A gente estende a esses pais que, hoje, também já se tem um tratamento. Porque eles já passaram por todo esse percurso, né? De incerteza, de insegurança, de não saber como procurar o tratamento, como fazer. E, hoje, já estão totalmente adaptados. Os filhos já teve uma evolução muito grande, né? E a gente sabe que a criança, no momento, o certo seria... Hoje, a gente já fala do tratamento precoce, né? Que é desde zero. Então, assim, isso é muito importante. Quanto mais cedo a gente é diagnosticado melhor para o desenvolvimento dessa criança, deste adulto, né? Com certeza. Então, assim, a gente convida para que todos estejam lá conosco. Porque é uma troca e é um acolhimento para esses pais que estão em busca do seu diagnóstico. Que estão em busca de ter, né? Este tratamento. E, nessa troca, a gente vai vendo... A gente troca, né? Com, olha, comigo funcionou de tal maneira. Você faz assim. Não comigo está funcionando assim. Olha, eu aprendi dessa forma. E, lá, a gente faz essa grande troca. Então, eu convido para que todos venham nos abraçar. Para que empresários também, né? Que queiram também participar conosco. Para que queiram nos apoiar. Porque isso é muito importante. A gente tem ali mais... Hoje, a gente está em 80 e poucas pessoas no Grupo Apoc. A gente tem, em torno, acho que de umas 32 famílias que são carentes. E que a gente faz trabalhos voltados para estarem também... Para estarmos, né? Acolhendo essas famílias, né? Com trabalhos voluntários. Com alguma... Com algum trabalho, né? Páscoa, Natal. Agora mesmo material escolar. A gente está sempre, de alguma forma, acolhendo. Porque a gente sabe a dificuldade que essas famílias têm. E há quanto tempo funciona a ApocDai? Tá, acho que há dois anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos e meio. A gente está aí nesta luta. A gente enfrentou uma grande dificuldade para poder registrar. Graças a Deus, a gente teve uma grande... Uma grande ajuda da... Da associação da... Da FAMESC? Isso. Da FAMESC. Que veio para nos ajudar aí a... A realmente fazer acontecer. Porque a gente fica também bem perdido. Sim. Porque há muito papel, decorrente, como funciona. Graças a Deus, agora já está em um bom andamento. A gente acredita que agora vamos conseguir registrar. Eu sei bem disso, porque a gente também está em processo de registrar o projeto alimentar lá. Então, estamos passando por muitas coisas parecidas, Dai. Mas me conta. Então, para entrar na Apoc, para receber esses benefícios da orientação, é só entrar no grupo do WhatsApp? Isso. Posso estar passando o número? Com certeza, por favor. É. Então, assim... O número de WhatsApp é... É... 47... 97... 52... 70... 79. Uhum. Muito obrigada, Dai. Eu é que agradeço. E sobre a ONDA? Como que funciona o serviço da ONDA aqui no município? Então, a ONDA, assim... A ONDA fornece várias capacitações, tanto educacional quanto saúde. Eles dão um suporte muito grande para trazer para o município toda novidade. Eles trabalham bastante com capacitação, orientação também. Tem disponível a parte toda administrativa. Quando a gente precisa de um suporte, eles nos atendem. Tudo... O suporte é muito grande da ONDA. Profissionais que estão lá, disponíveis também para qual área a gente precisar. Administrativa, com advogados... Então, a gente é muito bem amparado. Qualquer dúvida, a representante do município entra em contato, automaticamente a gente já é respondido. Eles dão este suporte. Através de lá, a gente aprende muito com capacitação para acolhimento, para desenvolver projetos. É assim, é espetacular o trabalho da ONDA. E a ONDA é uma instituição pública ou privada? Pública. Pública? Olha... Pública. Geralmente, a gente... Vocês podem entrar pelo Instagram, né? Facebook, como ONDA. Vocês já coloquem que já vai aparecer lá. É somente isso. É ONDA mesmo. Eu não tenho. Ai, ai. Muito interessante. Dai. Bom... E quanto ao voluntariado? Vocês precisam de alguma ajuda além das empresas de patrocínio? É. Agora, como nós estamos nesse processo de registrar, em seguida a gente vai iniciar este... Ir em busca deste EL. Claro que a gente já tem aqui, este Instituto dos Olhos, aqui de Camboriú, que já ofertou. Porque viu essa necessidade desse grupo, das mães, né? Deste acolhimento com essas famílias. E a gente vai sim em busca, né? De empresários, de parcerias. Porque se é necessário. Agora, de primeiro momento, nós vamos lutar muito para conseguir um espaço, uma sala para poder... Porque a demanda foi crescendo tanto... Sim. Que a gente precisa se organizar de uma forma melhor. E uma sede, ela tem serviços. E uma sede. Verdade. E a gente precisa, a gente já tem instituições, a gente tem a AMA, a gente tem a PAI em Camboriú. Mas como o número é tão crescente, porque eu acho que quanto mais atendimentos a gente tiver, quanto mais instituições vierem, melhor vai ser para o município de Camboriú. Com certeza. Já fazendo um gancho com o município de Camboriú, quais que são os serviços que o município presta à APOC? Existe algum tipo de ajuda, de auxílio? Não, por enquanto ainda não, porque somos somente um grupo, né? Isso vai mudar com a... Isso. Como ainda estamos nesse passo de ainda registrar. Mas já tivemos várias reuniões, né? Já tivemos várias conversas. A gente já reivindicou vários direitos nossos com o nosso município. E graças a Deus sempre fomos atendidos, né? E a gente também se tem uma posição muito forte. Que mães, eu sempre digo, lutar sim pelos nossos direitos. E reivindicar sim pelos nossos direitos. E... Que deles são muitos, né? A gente tem uma vasta... Vastas leis aí. E que, infelizmente, muitas delas não são cumpridas dentro do nosso município. É verdade. E existe alguma ação, tanto da comunidade civil quanto até do município, que poderia fazer uma mudança significativa no cenário de conscientização sobre a questão do autismo? Eu acredito que sim. É? Eu acredito que sim. Que ideia. Eu acredito que... Como que eu vou colocar? Nós lutamos tanto pelo nosso direito que a gente vê maneiras que temos ferramentas e que às vezes se parece que falta um pouco do entendimento. Falta um pouco de se colocar no lugar dessas famílias e dar-nos prioridade. Porque se tivéssemos um olhar de se colocar no lugar dessas famílias e dar prioridade, um dia que alguém passasse na pele ou que uma mãe passa, eu acho que assim, ó, mudaria tudo. Mas, infelizmente, vão levando e vão levando, vão dando pouca importância. Eu digo isso, Sara, me emociono até falar, porque eu acompanho a luta dessas mães e, como eu falei, eu acompanho elas durante o dia todo, o meu telefone eu acompanho elas, elas falam das suas vidas particulares, dividem comigo os seus problemas. E isso me dói muito, sabe? De eu não poder fazer nada, de eu saber que tem meios, tem comos e eu, às vezes, não consegui. Então, eu sou uma pessoa que eu tô sempre aberta, eu tô sempre buscando ajuda. Eu tô sempre indo atrás pelo celular, pedindo ajuda. O que que eu posso fazer? Porque eu também não sei, eu estou aqui também como aprendiz, eu estou aprendendo com essas mães também, sabe? Mas eu me coloco assim porque eu já tenho meu filho que tem 18 anos, então, que também está no aspecto, que eu já passei muito e aprendi muito com ele, porque não só nós damos esse suporte pra eles, como nós também aprendemos muito com eles, né? E agora com o Gabriel, né, que está com 10 anos, então, a gente já sabe mais ou menos como contornar, como fazer. E eu desespero dessas mães e você vê que o nosso município tem como fazer, mas que, às vezes, é um assunto que é deixado de lado. Isso eu digo no esporte, no lazer, na educação e na saúde, né? Porque falar do aspecto, às vezes, não é só falar só de uma equipe multidisciplinar na educação. Saúde, lazer, nós estarmos incluídos juntos nessa sociedade, a gente muito pouco vê falar. Muito, muito pouco a gente tá... falam até da inclusão, mas vai muito além. Infelizmente, eles, ao todo, acho que todo o nosso... acho que o mundo em geral, falar da inclusão é muito bonito, mas agora, realmente, a gente viver a inclusão, a gente estar incluído, falta muito ainda. Então, é preciso esse trabalho de divulgação, é preciso esse trabalho das mães ainda falarem sobre abrirem as suas vidas e se colocar à disposição pra falar sobre o assunto. E existe algo que a comunidade civil de Camboriú pode fazer pra contribuir com o serviço da POC? Eu acredito que sim. Eu acho que, como eu falei, essas parcerias e essa parte civil, também, é um mundo, assim, que a gente tá abrindo agora, como eu falei, Sara, tem essa humildade de falar. Desconheço muita coisa, vou em busca de muita ajuda, né? Porque muitos caminhos eu ainda desconheço. Nós temos a nossa vice-presidente da POC, que é a Patrícia Zanqueta. Ela é formada no assunto, né? Até a gente brincou, deveria ser você a presidente. Ela, Daia, não tem como assumir porque precisa muita demanda, às vezes, pra se colocar à disposição, até mesmo pra estar aqui. E ela é muito ocupada. Patrícia Zanqueta é uma conhecedora de causa. Já foi mãe, também, de criança com deficiência. Infelizmente, o filho dela veio a partir, também. Então, ela ficou com esse grande legado, né? E ela leva isso como bandeira, né? Pra falar do filho, pra falar da experiência. E ela tá sempre ali, junto conosco, dando suporte, nos orientando, nos ajudando, prestando, né, o seu total apoio à POC. Então, ela diz, dai, vamos, aos poucos, vamos nos alinhando e buscando essas parcerias, né? Tanto civil quanto... Então, é um passo. Eu sempre digo, e eu falo pras meninas, né? A gente tem a Eliane, também, que cuida das nossas páginas, no Facebook, Instagram. É passo de formiguinha, gurias. Vamos lá, sem pressa. A gente tem que ir conforme a gente pode. E orar a Deus, pedir pra que Deus toque no coração das pessoas. Pra que as pessoas também reconheçam e queiram nos apoiar e queiram nos ajudar. É verdade. E quais que são os planos da POC pro futuro? Ter uma sede. Continuar, né, neste trabalho de acolhimento com os pais. Que eu acho que é muito importante. É o dar ouvidos, né? Cuidar do cuidador. Que é uma outra questão que, hoje, eu até estava comentando anteriormente. A gente vê um grande número, né, no nosso mundo, hoje, falando de mães e de famílias, de crianças do aspecto, que estão, infelizmente, cometendo suicídio por falta de acolhimento, por falta de, né, de tratamento. Essas mães têm um cansaço emocional. Essas mães têm conflitos familiares. Muitas das vezes, mães solos, né, mães sozinhas nessa caminhada. Que é na qual que eu mais me proponho sempre a buscar. Não é fácil. Mas a gente fica nessa busca, assim, ó. Eu, graças a Deus, tenho total apoio do meu esposo. Muitas têm. Mas a gente também se coloca no lugar dessas mães, né. Então a gente precisa dar este acolhimento, né. Continuar este acolhimento com as famílias, né, com essas mães. Ter uma sede. E aí sim, buscar, abrir, né, pra que a gente possa ter um atendimento clínico, pra que a gente possa dar atendimento pra essas mães. E todo esse serviço é feito de forma voluntária, né, Dai? Por enquanto, totalmente voluntária. Desde então, desde que a gente iniciou aí toda essa busca, sempre temos pais ali disponível. Quando não dá pra ir, né, a todos, vai três pra representar o grupo todo. E a gente fica nessa grande troca, né. Quando um vai, o outro não vai. E a gente faz essa parceria bem forte desses pais. Em uma das suas falas, eu consigo me recordar de uma situação. Muitas vezes as pessoas não sabem que existem projetos sociais sem fins lucrativos na cidade. Elas não conhecem esses projetos e acabam não sendo beneficiadas. Então é muito importante essa questão da divulgação que vocês têm feito. Por isso eu parabenizo. E olha, Dai, esse é o trabalho maravilhoso que você faz, viu? De verdade. É, assim ó, eu sempre digo assim, que fácil não é. A gente tem que se doar sabendo que a gente... A minha troca é quando a gente faz alguma campanha e a gente recebe aquele obrigado daquela mãe e aquele sorrisão daquela criança. Eu acho que isso é... Realmente a pessoa tem que nascer bom. Você também tem o projeto. Você sabe. Isso realmente é um dom. Né? De quem... Você se doar. Você ter aquela... Tem gente que fala... Meu Deus, mas a Dai não tem vida. A Dai só fala... Vai conversar comigo. Vai dar duas, três palavras e eu vou cair na POC. Vai dar duas, três palavras e eu vou cair. Mesmo agora, estando num período que eu passei por uma cirurgia, eu digo pra elas, meninas, eu vou ter que ficar... Tem lá. Eu vou ter que ficar fora, vou ter que me ausentar. Eu não consigo. Eu vejo elas falando, eu vou lá e me envolvo no assunto e lá eu fico, né? Não consigo. É verdade. Dai, eu te peço um minutinho pra gente falar sobre uma empresa muito legal que tá aqui na nossa RISC TV. É sobre a instaladora Zecimas, pessoal. 25 anos no mercado. Tem um número aqui na TV pra você que é 47991372525. Você pode ligar e saber sobre todos esses serviços que a instaladora oferece. Agradeço muito, viu? Dai, agora me fala de novo sobre essas campanhas que vocês já fizeram. Bom, desde que nós iniciamos, a gente trabalhou com campanha com o Natal. A gente conseguiu abraçar. A gente conseguiu trabalhar na Páscoa, no ano passado. A gente agora trabalhou com material escolar. Porque muitas mães, né, na pandemia, solteiras, não conseguiam manter. E a gente acha que todos nós estamos passando por um período muito difícil. Mas essas mães, mais ainda, porque o filho necessita, às vezes, eles têm restrição alimentar. Então dificulta muito a alimentação do filho. Muitos usam fraldas ainda, mesmo com a idade. Então a gente sabe dessa necessidade dessas mães. Então, assim, o pouquinho que a gente possa fazer pra que possa contribuir com essa família é um grande, é assim ó, de muita importância. Por isso eu acho muito importante seguir. Às vezes, mesmo sem ter a colaboração e o conhecimento de todos. Por isso que eu falo da importância de se falar. Porque ninguém sabe como que é o dia a dia dessas famílias. Hoje em dia, muitas vezes, só fala, né, a sua mãe de crianças com altos, mãe, guerreira, vai dar tudo certo. A gente não precisa da parabenização, né, Day? Então, eu acho assim, se cada um contribuir um pouquinho, se cada um conseguir se colocar no lugar dessa mãe. Porque, claro, a gente não vai sair por aí falando, né, eu tô precisando, eu tô, não. A gente, às vezes, até se fecha. E é por isso que leva, às vezes, o cansaço emocional, né, por não conseguir também, né, se abrir, se colocar, porque a gente se fecha muito. Com certeza. E é nesse ponto que eu, inclusive, penso que muitos dos projetos sociais da nossa cidade, Camboriú, podem se juntar algumas vezes. É verdade. A gente consegue fazer uma união, uma parceria muito legal e contribuir, de certa forma, pras mamães, até pras crianças. A gente pode pensar nisso depois, daí, com certeza. Isso mesmo. Porque eu acho que essas parcerias são muito válidas, né? Demais. Porque não tem como querer abraçar tudo sozinho. Eu sempre digo, e pra POC também, eu sempre falo, meninas, eu sozinha não consigo. Eu preciso da união. Eu trabalho muito com isso, assim, ó. A união, porque cada um contribui com pouco, dá aquele trabalho maravilhoso, né? Porque aquele que quiser abraçar sozinho, claro, que muitas vezes consegue, mas eu acho que o propósito é, né? De trabalharmos juntos, de estarmos juntos, fazer essa troca, né? Principalmente pra essas famílias, que é muito difícil elas estarem incluídas na sociedade. O voluntariado é um caminho de mão dupla. É. Ao mesmo tempo que você contribui com a vida de outra pessoa, aquele processo todo, ele te dignifica também. Sim. E, bom, delegar é crescer, né, Day? A gente tem que delegar, fazer parcerias, fazer tudo isso, pra que a gente consiga, de certa forma, crescer mais. E você também faz voluntariados, né? Faço, faço. Eu tô sempre envolvida. Sempre. Onde tem alguma... Eu já tô lá. Posso participar. Quero participar. Eu sempre tô disposta. Porque eu vim de uma infância que necessitou muito. Então, eu sei desta importância, o quanto que é importante. E eu, muitas vezes, precisei de ajuda. Em alguns períodos da minha vida. Né? Quando o Gabriel passou pela cirurgia no coração, eu precisei. Fiz pedágio. A gente fez campanhas. E hoje eu tenho meu filho junto comigo, graças a Deus, saudável, com vida. E eu sei da importância de é de ter, de fazer esse voluntariado. É mil vezes. Eu sempre digo assim, você estar lá pra ajudar do que você ser ajudado. Né? E toda aquela pessoa, às vezes, que é ajudada, como foi o meu caso. Eu, hoje, estar nessa posição de poder ajudar a minha família. Porque a minha família está sempre comigo. Né? Meu esposo, meus filhos. Lá em casa, a gente se doa muito. A gente tá sempre prestativo a tudo. Uhum. Dai, por favor, repita o seu número pra que as pessoas possam entrar em contato. E também entrar no grupo da POG, se precisarem. Então, vamos lá mais uma vez, tá? Tá? O número é 4797-527079. E nas redes sociais também. Instagram, Facebook. Tá lá. POG Camboriú. Tem alguma mensagem pras mamães, pros papais, pros familiares e todas as pessoas que estejam nos assistindo? É... Quero deixar aqui, pra todas as famílias, né? De crianças com deficiência, seja ela qual for, que vocês não estão sozinhos. Tá? É... A gente precisa, cada vez mais, falar. Eu sei, às vezes, que se torna cansativo. Mas a gente precisa, cada vez mais, falar sobre o assunto. Infelizmente, às vezes, a gente tem que expor a nossa necessidade. Mas isso faz com que encoraja outras famílias, outras mães a também colocar, né? A sua necessidade, a sua dificuldade. E com isso fazer com que a sociedade, né? Nos conheça e veja que nós estamos aqui. E que eles possam trazer, cada vez mais, políticas públicas. Que cada vez mais eles possam trazer este acolhimento. E o quanto que é importante. Então, eu digo assim, ó. Nós ainda estamos vivendo uma época de empoderamento. Nós ainda estamos vivendo uma época que nós temos que mostrar a nossa necessidade. Eu acho que, a partir de agora em diante, a nossa sociedade, os nossos gestores, né? Eles possam nos ver e possam sim trabalhar em cima disso. E que a gente, eu acredito sim, numa manhã melhor, numa manhã inclusivo. Mas hoje, precisa ainda nós arremangar nossas mangas e nós trabalhar para que isso possa vir a acontecer. É verdade, Dai. Olha, eu acho que com essa entrevista fica o apelo de valorizarem os profissionais, as pessoas que doam o seu tempo, a sua vida, a causas como essa, ainda mais de forma gratuita. Eu acho que o município tem que valorizar esse trabalho. Porque esse serviço não onera os cofres. Isso. Então, é muito importante, né, Dai? É isso mesmo. Eu digo, muitas das vezes a gente luta pelos nossos direitos. Incentivo muito as mães a andarem com as leis debaixo do braço. E que não nos vejam como inimigos. Mas que se coloquem no nosso lugar. Eu acho que as leis estão aí para serem cumpridas. Não haveria necessidade de pais estarem no Ministério Público. De pais brigarem. De pais ficarem o tempo todo reivindicando. Mas, infelizmente, é como eu falei. Ainda é uma época que temos que fazer isso. Mas eu acredito, sim, em um amanhã melhor. E que a gente vai poder andar descansado. E que as coisas vão fluir. Que vai haver esse respeito. Que as nossas leis vão serem garantidas. Eu acredito, sim, em um amanhã melhor. Nós acreditamos, Dai. E eu acho que com isso a gente consegue finalizar a nossa entrevista muito bem. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E deixo a RISC TV à sua disposição para sempre que quiser divulgar algum serviço ou situação. Nós estamos aqui. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. E agradecer a todos. E a todos lá do Grupo Apoc. A cada mãe que está lá. A cada profissional que está lá. Porque não vou falar nome porque senão eu vou me perder aqui. São muitos. A todos vocês o meu muito obrigada. Porque sem vocês a Apoc não aconteceria. É uma união. É todos. Não é a Dai. É a Apoc. São todos. Todos que estão lá. Estão de parabéns. É verdade. Obrigada pela oportunidade. Com isso, nós finalizamos mais uma sessão do Detarde Comigo, Sara Lemonnier. Muito feliz pela presença da Dai aqui e por termos discutido um termo que é muito importante. Pessoal, eu espero vocês na próxima quarta aqui no programa. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até mais. Tchau. Tchau.